Gente, Superstar no ar e a gente tá aqui, ó, na sofrência com elas, as coleguinhas, Simone e Simaria. Oi, meninas, tudo bem? E aí, gente? Quero fazer uma brincadeira com vocês, pra gente conhecer um pouco mais o relacionamento de vocês como irmãs. Então eu vou mostrar umas plaquinhas e vocês vão ter que falar quem faz mais a coisa. Por exemplo, Simone é mais banqueira. Então vamos lá. Primeiro eu quero saber quem era, quem era? Aqui essa é do passado, que eu sei que agora vocês estão comprometidas. Quem era a irmã mais pegadora? Era muito pegadora, Simone. Ave Maria, eu jogava dura, não perdoava um. Tinha hora que eu pegava até os feios pra não deixar triste. Os arabos boy beijava na boca, né? Aproveitava a noite e ficava louca. E quem é a rainha da sofrência? Aquela que faz o maior drama. Ela mesma falou. Quando alguém não faz uma coisa que eu quero, dá vontade de chorar, eu choro. Sério? E quem é a que rouba mais roupa uma da outra? Rouba roupa ou compra roupa? Rouba da outra. Sabe, tipo roupa, maquiagem, essas coisas. É a Simone. Vou contar uma história bem legal. Mas ela era bem pobre, sabe? É. Aí, em cima, ganhava as roupinhas do namorado dela, porque ele tinha uma condiçãozinha. Ele era bom pra ela que só, sabe? Bom, gente boa, menino. Aí, eu ficava doidinha, né? Porque eu queria usar as roupinhas novas, né? Aí, eu usava. Pegava escondida ou pedia? Quando ela via... Tira logo! Tira logo, bora! Vai folgar, você é gorda! Vai folgar! Ai, coisa de irmã, né? Eu falava uma coisa séria pra vocês, seríssima. Não era isso. Ela era folgada. Eu ganhava a coisa, eu não tinha nem usado, gente. Quando eu olho a roupa, porque eu nem usei a roupa com a roupa. Não, é verdade. Eu ficava orando pra Deus, dá mais. Você não entende isso. Nada a ver, gente. Nada a ver. Coisa de irmã mais nova, que minha irmã faz isso também. A sua faz também? Ai, dá pra falar. Ó, vocês estão falando de briga? Eu quero saber, sempre tem uma que é melhor na briga e uma que apanha. Quem era a que mais apoiava nas brigas? Simone, você era tudo. Rapaz, essa mulher é tão bonita. É tão valente, que se o satanás aparecer na frente dela, bota ele pra correr. Oi, eu pegava cabo de vassoura, o que tivesse pra ir pra cima. E ela vinha em cima do cabo de vassoura e me quebrava do pau. Você ia ter que usar o que tinha ali na mão. Ela me cabe na sua vida. Mole, mole. E eu ia, ó. Agora é uma última pergunta. Eu quero que vocês sejam sinceras, verdadeiras. Eu duvido que vocês iam levar só violão e o cachorro. O que mais vocês iam me dar? Vai. Eu vou dizer que isso é isso agora. Eu digo pra vocês também, migas. Migas. Migas falou. Migas. Se você levar um chifre, carregue tudo. Panela, prato, garfo, colher, cordão de ouro. Tudo que você tem. Agora, se for por outro motivo, só leve o violão e o cachorro. Deixa eu pôr. Bom, gente, é isso aí. Superstars com Simone Simária. Agora pra encerrar, uma palhinha de louca? Vamos lá. Então vamos lá. Esquece ele, fica louca, louca, louca. Agora chora no colo da patroa. Louca, louca. Louca, louca. Louca, louca. Louca, louca. Louca, louca. Louca, louca.